Vá pra casa! Vambora! A partir de agora vai ser desse jeito! Bora, bandido velho! Troca pneu depois! Tá na hora de procurar casa, bandido cachaceiro vagabundo! Vambora! Molha mais! Vão embora, bandido diabo! Molha mesmo! É pra ir pra casa! Não quero saber! Bora, bandido periguete! Caminho de casa! Aqui vai ser assim! Vambora! Vambora! A partir de agora! Não quero ver ninguém em rua! Procura casa piranha! Bora! Bora, vambora velho safado! Procura casa! Bora, bora vagabundo! Pra ir pra casa prostituta!